Alô galera, aqui na rede de hoje, você vai conferir os jogos, classificação e tudo do campeonato mineiro da segunda divisão. Vamos à primeira rodada, já já a gente traz todas as novidades para você. Um momento só. Colégio Atenas Então, vamos conferir a primeira rodada do campeonato mineiro da segunda divisão, que começou neste sábado, dia 26 de agosto. Nós tivemos os seguintes jogos. Guarani 1, postos de cauda 0. O jogo aconteceu no estádio Valdemar Teixeira de Fari, o Farião, em Divinópolis. Valdemar Teixeira de Farião Também no sábado, Nacional de Uberaba e Paracatu ficaram no 0x0. O jogo aconteceu no estádio Engenheiro João Guido, ou Berabão, em Uberaba. Às 20h, também no sábado, Juventus e Valério Doce. O Juventus perdeu por 3x2 para o Valério, lá em Minas Novas, no estádio Dr. Pedro Anísio Maia. Atenas 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 Música 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 No domingo nós tivemos às nove da manhã, Coimbra e Contagem. Contagem venceu por 1x0 no estádio Flávio Guimarães, lá em Contagem. Música Música Às 10 horas, Boston City e América de Teófilo Ottoni. O América de Teófilo Ottoni ganhou por 2x0 no Complexo Boston City em Manuaçu. Música 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 No grupo C, primeiro é o Minter de Minas, o segundo o Contagem, os dois com três pontos, em terceiro o Serranense e em quarto o Coimbra também com zero ponto. O grupo do Triângulo e Alto Paranaíba é o D. Em primeiro o Mamoré de Patos de Minas com três pontos, em segundo o Paracatu com um, em terceiro o Nacional de Uberaba também com um, em quarto o Araxá e em quinto o Pirapora com zero ponto. Na segunda rodada, apenas dois jogos estão marcados para o próximo final de semana, no sábado, dia 2 de setembro, às três horas da tarde em Paracatu, Paracatu e Pirapora, lá no estádio Freino Alberto. Às três e meia, jogando em Araxá, no estádio Fausto Alvim, o Araxá e o Nacional de Uberaba, aí é um clássico regional, né? Legal, um abraço para você, obrigado pela audiência, não esqueça de dar um like ou um dislike, comentar, compartilhar a matéria e nos ajude também escrevendo aqui no canal. Se inscrevendo no canal, nós já temos mais de 33 mil inscritos e você é muito importante para a gente. Vem conosco e a gente vai junto aí com todas as informações do Campeonato Mineiro da segunda divisão. Oferecimento Tudo para a sua construção. É um prazer atender você. Casa Bonita, telefone WhatsApp 3831 6075. Colégio Atenas tem uma equipe muito bem preparada para tratar seu filho com cuidado e carinho. É a garantia de que seu filho terá um ensino de qualidade. Colégio Atenas, incomparável. Somos o Memorial Jardim dos IPs. Um cemitério parque completo, cuidadosamente planejado para acolher e dar conforto nos momentos difíceis da vida. Trabalhamos sob o conceito de igualdade. Venha conhecer o Memorial Jardim dos IPs. Eu só queria te contar que vale a pena conhecer o cooperativismo. Um movimento financeiro e social em que você não é cliente, é dona e dona. Cooperativismo financeiro é assim. Quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Tá aí a explicação. Tem explicação, tem explicação. Mais que uma escolha financeira. Cicobi Copacredi Cicobi Copacredi